Olha, a qualidade do seu sono agradece essa troca, hein? Melhorou pra caramba a qualidade da carteira, de tudo. Tudo, 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 tudo. Não tem nem nada pra você falar assim, putz, mas o Vino era melhor nisso. Não, não tem. Nada, nada, nada. O Vino não chega na unha do pé do PBB. Então, acho que foi uma troca muito boa aí, né? Você vai ficar mais tranquilo, vai se livrar de um fundo com uma alavancagem gigantesca e vai entrar num portfólio, que hoje é o melhor fundo de lajes que a gente tem. Então, eu vejo como uma bela de uma troca.